E aí pessoal, esse é o canal Dan ASMR, hoje vamos jogar esse jogo Public Transport Simulator Se você curte Gameplay ASMR, por favor, não deixa de dar o like no vídeo Se você gosta desses vídeos ASMR e quer ficar por dentro das novidades do canal, não deixa de se inscrever no canal Então vamos começar a jogar esse jogo Eu ainda não cheguei de viagem, eu estou gravando esse jogo durante a viagem Então quando eu chegar, eu vou fazer mais vídeos com certeza Não vou deixar o canal tão parado Então vamos escolher aqui o ônibus e também os níveis Eu já estou no nível 10 dessa primeira fase da cidade agora Tem esse Suburbios, que é a segunda fase, que eu estou no primeiro nível Mas eu vou jogar aqui, eu acho que eu vou jogar esse 10 aqui Tem o Make, tem o Free Vou jogar o 10 para, que é o nível 10, já são 10 paradas Vai ser melhor E aí o ônibus, eu coloquei o nome centro nele E vamos começar, aqui tem as lombadas tradicionais aqui Aqui são várias câmeras, fazer as visualizações, eu gosto mais dessa E vamos começar E é bem legal a jogabilidade É só virar o celular para o lado, para fazer a curva E tem o freio e o acelerador E aqui é onde eu devo parar Então, faço a parada, abro as portas E o pessoal entra Tem a galera que entra pela porta de trás, pela pano do meio também E vamos lá Tem os carros que aparecem do nada Só tem que ter cuidado E vamos lá Essa cidade, ela tem vários Tem muitos pontos de ônibus Tem muitas possibilidades, só que nesse modo Eu não é um modo free Então, eu tenho que seguir essa rota E fazer as paradas Onde ele indica Então, tem Eu não posso Se for a semáfora, eu perco pontos E ali eu já estou com 16 experiências Que parece ali No canto superior direito Então, eu tenho que parar certo aqui Abre a porta E aí, quanto mais passageiros vai entrando E eu vou fazendo as coisas certas Eu vou ganhando experiências Então, eu já estou com 33 experiências aí Então, é isso aí O jogo é bem simples É só seguir O itinerário aqui Certinho Fazer as paragens E Dá tudo certo Em Portugal, isso se chama Paragens E em português O do Brasil Se chama Parada Então Vamos fazer as Prégens Aqui Eu queria mandar um abraço Para os meus Seguidores mais fiéis Para o Rafael Que é o meu único apoiador Do canal E também para o Thiago Teo Productions Que é o nosso grande É Produtor de games Que eu fiz um Gameplay É Com O jogo dele O Lazarete Se eu não me engano E eu fiz aqui no canal Vocês podem procurar lá Vídeos anteriores E vai ver O gameplay do jogo dele Então Grande É Personalidade Esse cara Eu Conheci Pessoalmente Em Portugal Eu estou agora em Porto Quer dizer Eu estava em Porto Agora já saí Mas eu passei por Porto E Encontrei com esse seguidor Ele me mostrou a cidade Foi muito legal Então é isso aí Eu estou aqui Ainda na viagem Fazendo uma viagem Mochilão Aqui por Portugal E chego Em breve No Brasil Novamente Onde eu vou Voltar A gravar Vídeos com mais Frequência Espero Eu acabei de acordar Aqui Estou com sono Ainda Foi uma hora Que eu achei De gravar Está bem Tranquilo Aqui Estou em cima Então estou achando Que está Sendo legal Gravar Agora Porque eu não estou Tendo Como gravar Vídeos Dependendo De onde eu fico É muito barulhento E tem muita gente Se mexendo Então aqui Está tranquilo Então Está dando Para gravar Vídeos Então Minha voz Está meio Estranha Estranha Porque eu estou Acordando Agora Mas espero Que vocês gostem E Eu estou Gravando Esse jogo Sem o áudio Dele Porque o áudio Dele É meio alto Eu deixei Sem o áudio Mesmo Só para vocês Ficarem Mais relax E as vezes As pessoas Reclamam Do áudio Do jogo Que é alto E atrapalha Porque esse vídeo É um vídeo ASMR Que é focado Mais no relaxamento E não No No jogo Em si Então as vezes Eu jogo De forma Pífia Como muitos Podem Veja Alguns jogos Como Free Fire Por exemplo Que eu recebi Muitos comentários Falando Mal da minha Jogabilidade Mas faz parte Eu não sou Um gamer Eu sou Um produtor De ASMR Então Eu vou Gravar os vídeos E não Focar tanto Assim No jogo Na minha habilidade De jogar Mas alguns jogos Eu jogo Direitinho Eu gosto muito De simuladores De Corrida De direção Como esse E Sem falar Que esse é um jogo De Android Tá Não é um jogo De computador Então Eu esqueci De mencionar isso Tô jogando Pelo celular E Esse Como eu já falei Sobre O jogo Sobre O fato De que eu controlo Virando o celular Para os lados Então Controlo Virando o celular Para os lados Então É bem Fácil É só acelerar Aqui no pedal Da direita E aqui no pedal Da esquerda É o freio O ônibus É automático Então não precisa Passar marcha Então é tudo tranquilo É só Ir parando E não tem problema Nenhum Tem até umas lombadas Aí No meio do caminho E aí Eu vou tentar respeitar Os semáforos Para não Perdem pontos Eu já tô com 98 pontos E às vezes chove também E ele tem o controle De limpador de parabrisa É bem legal Bem legalzinho Esse jogo Para passar tempo É Quando você estiver aí Fazendo alguma coisa Na fila No espério do médico No voo No ônibus Dá para jogar E passar um tempo legal Então aí Eu já tô com 112 Pontos de experiência E aí É bem legal Assim O jogo Precisa de Algumas De algumas Melhorias Né Principalmente Nas Faixas de pedestre Que são Posicionadas De forma Estranha Mas O jogo É promissor Bem promissor Mesmo Ele lembra O OMSI Que é aquele Simulador de ônibus Que eu já fiz Que me play aqui Só que mais simples Né Claro Mas Ele é bom A jogabilidade É muito boa O ônibus responde bem A aceleração E o freio Às vezes Ele demora Para frear um pouco Se eu estiver Muito rápido Mas No geral É É um jogo bom E dá até Para dar Uma corridinha Aqui Estou correndo Um pouco Nessa parte Você vê Que as coisas Vão aparecendo Aos poucos Né Porque O jogo Não está Tão otimizado Assim Eu acho Que ele vai aparecendo As meninas Que eu vou chegando Aqui As coisas vão aparecendo O campo De visão Não é tão Grande Assim Mas Eu acredito Que eles estão A melhorar Isso Ainda E A inteligência Artificial Dos outros Motoristas Também É Precisa melhorar Um pouco Mas Está ótimo Para passar tempo Está divertido Dar um monte De motorista De ônibus Roubando E aí Mais uma Pragem Quero mandar um abraço Também Para todos Os outros Seguidores Que eu falei Só de dois Em especial Todos vocês Que acompanham O canal Se vocês Querem mandar Uma mensagem Não esqueça De comentar Né E se quiser Mandar Com o pessoal Mesmo Manda Por e-mail Meu e-mail Eu deixo Às vezes Nas Descrições Dos vídeos Que as vezes As pessoas Simplesmente Não leem As descrições Dos vídeos Mas Eu deixo Ler o e-mail Você pode mandar Entra em contato Direto Comigo Eu leio Todos os e-mails E os comentários E os comentários Também Eu leio Nem sempre Respondo Todos os comentários Mas eu leio Todos os comentários Tá Então Não deixa De comentar Pra falar Qualquer coisa Se você Curte Os vídeos E nunca Comenta Não deixa De fazer Isso Até pra saber O feedback De vocês O que vocês Estão achando Do vídeo Da qualidade E esse vídeo Estou gravando Com o celular Porque eu estou Viajando ainda Fazendo uma viagem Longa Então Pra não ficar Sem vídeo Eu estou Gravando Esse Mas Quando eu chegar Eu gravo Vídeos Com o Computador E com O microfone Zoom H5 Também Pronto Terminou Aqui Eu já Desbloqueei Aqui Uma conquista Tal Missão Completada Então Ele é baseado Demissões Tipo Eu tenho Que fazer Aqueles Pontos São Dez Paradas Ou Dez Pragens De ônibus Ou de Autocarro Como eu falo Em portugal E aqui As suburbis Eu já Vinha Desbloqueado Esse nível Só tem Uma Paragem De Autocarro Então Vamos Completar Só pra Vocês Verem Que é Outro Tipo De Mapa Já É Uma Área Mais Afastada Da cidade Não é Tão Não tem Tantas Construções Grandes Não tem Muitos Prédios Aqui Eu acho Que a única Coisa Que incomoda Nesse jogo É o fato Das coisas Virem aparecendo Aos poucos Acho Que por Questão De memória Talvez Você Você Vem que é Tudo Claro As coisas Vão Aparecendo É Meio Estranho Só tem Uma paragem Nesse Nesse Mapa Então Que é o Início O primeiro Mapa Dessa Série Suburbis E pronto Já completa Ali Só Só pra vocês Verem Como é Não dá Pra ver Muita coisa Mas E Vão Aumentando Vai Ficando Uma Paragem Depois De Duas Até Dez Paragens E É Isso Aí Completamos Aqui Uma Uma Palma Dos Sublúmios E Vão Aumentando As Duas Tal Tem O Free Que Esse Free Posso Ficar Fazendo Andando Livremente Na Deixando Passageiros Onde Eu Quira Então Não Tem Um Itinerário Fixo É O Mundo Free Tipo Vou Pegando Passageiros Deixando Onde Eu Me Entender Então Esse Modo Aí É Modo Mais Descompromissado E Tem Também Outro Modo Que É O Modo Make Que Você Pode Criar A Sua Própria É O Seu Proprio Itinerário De Ônibus Seu Proprio Itinerário De Alto Carro Então Fica Muito Legal Pra Você Fazer Seu Próprio Mapa Né Seu Próprio Roteiro Que Esse Mapa De Cidade É Um Mapa Até Grandinho Né Tem Muitos Caminhos Aí Embora Seja Tudo Muito Parecido Mas Dá Pra Se Divertir Aqui Andando Livremente Ou Fazendo Seu Próprio Roteiro 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 É isso aí, eu vou fazer umas paradas aqui, só para vocês verem esse modo livre, e eu vou ganhar experiência também, só que experiência aqui não vale pontos para passar de nível, só para se divertir aqui, talvez eu acumule experiência para desbloquear novos veículos, que eu já desbloquei duas, quer dizer três eu acho, três ônibus, três viaturas, eu já desbloquei essas três, e agora é só escolher, eu estou com esta, que é mais, que ela é igual as outras, são três iguais, só muda a cor eu acho, são cores que eu vou desbloquear também, só que se eu mudar de tipo de viatura, aí vai ficar, eu acho que vou ter que fazer tudo de novo os níveis, esse aí é tipo, é parecido com o MAN, que é um carro europeu, né, alemão, então eu acho que é um dos melhores ônibus que eu já andei, que é esse MAN, que ele é muito confortável, é a suspensão AA, diferente dos ônibus brasileiros, que são ônibus que não tem suspensão AA, pelo menos os ônibus urbanos da maioria das cidades que eu já andei, que não tem suspensão AA, então ele é muito confortável, então esse aí desce, né, quando chega na paragem, ele desce um lado para ficar mais baixo, para que os passageiros possam entrar sem problemas, então, é muito confortável de andar nesses ônibus, seria perfeito, né, se o Brasil tivesse ônibus urbanos assim, nessa qualidade, e até para o próprio motorista, né, de ônibus que ele é, o motor, né, ele é mais silencioso, e é automático, né, então para o próprio motorista, seria mais confortável, né, para andar com ônibus desses aqui no Brasil, quer dizer, lá no Brasil, né, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de comentar, de dar like, que isso ajuda muito o canal, e eu estou viajando ainda, em breve, voltarei para o Brasil, se você chegou até aqui nesse vídeo, até essa parte, comenta aí, eu assisti tudo, e se você não assistiu até essa parte, até o final, e assistiu depois, que dormiu, se você dormiu, antes do final do vídeo, então, não deixem de comentar nesse vídeo, é muito importante o comentário de vocês, eu leio todos os comentários, então, não deixa de comentar, pelo menos nesse vídeo, falar o que você acha dos vídeos, dos gameplays, e é isso aí, eu só fiz o nosso upgrade, quer dizer, consegui um monte de upgrade, né, para pegar novos veículos, e esse foi um grande abraço a todos, olha só aqui as cores que tem, e esse é o Public Transport Simulator, disponível para Android, talvez iOS, então, um grande abraço, e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí